Desde o primeiro dia em que se falou em quarentena, com o azedume do coronavírus ceifando vidas, algumas categorias não tiveram descanso ou opção. Tomo como exemplo os profissionais que atuam no caixa das farmácias, padarias e supermercados. Com suas mãos ágeis, no constante vai e vem de clientes apressados e muitas vezes aflitos, essas almas gentis e eficientes garantiram e garantem o fluxo de importantes itens para a sobrevivência das famílias. Ouro no olho, se antes eram praticamente invisíveis pela natureza rápida da relação com o cliente, hoje com a máscara capaz de esconder o sorriso ou a tristeza, estão apenas ali. Um olhar mais atento pode se perceber claramente o cansaço nos olhos. Vai perceber você, se verificar bem, que é um olhar triste de quem ganha pouco. Amarga no ônibus lotado e acorda cedinho. E a opção de ficar em casa é apenas um sonho. Só nos resta lhes agradecer. Muito obrigado. Obrigado.